O desejo de ter pernas tonificadas e definidas é comum entre muitas mulheres iniciantes que buscam entrar no mundo do treinamento de força. A boa notícia é que é perfeitamente possível alcançar esse objetivo sem precisar sair de casa. No vídeo de hoje vamos explorar um treino para ganhar massa muscular feminino iniciante em casa, focando especialmente nas pernas. Vamos começar nossa jornada em direção a pernas mais fortes e esculpidas. Os exercícios vão ser feitos em 3 séries de 30 segundos cada com 10 segundos de descanso. Antes da gente começar, vamos fazer um breve aquecimento. Alongue bem os músculos para evitar lesões, além de ajudar a aquecer o corpo para começar a fazer os exercícios. Já libera um espaço aí na sua casa e vamos começar a primeira série. Exercício 1. Afundo. 30 segundos, bora lá! Cuidado com o equilíbrio. Pronto! Tempo de descanso. Respira. Exercício 2. Elevação lateral. Deita no chão e vamos lá! 30 segundos. Sinta o músculo sendo trabalhado. Muito bem! 10 segundos de descanso. Exercício 3. Agachamento. 30 segundos direto. Preste atenção na postura. Sinta o glúteo fritar. Pronto! 10 segundos de descanso. Sentiu os músculos trabalharem? Já salva esse vídeo e faça esse exercício 3 vezes na semana. Te vejo no próximo vídeo, com um treino pra você subir de nível. E aí Tchau!